Seja segura para os trabalhadores, né, sobretudo, e que seja confortável para eles. Eu acho que faltou uma coisa que você fala sempre, né, a gente tem um lugar que é o seu lado, a gente tem um equilíbrio, tá? É o todo, a gente tem um negócio que você fala. Legal, acho que quem você vê é bem meu mesmo, você vai aparecer em vários outros momentos. Mas esse é o mais importante, né, de quando a gente fala, assim, dessa nossa casa. Essa é a nossa casa, tipo assim, esse é o lugarzinho que eu estou cuidando, né, a gente falou tanto disso. Como é importante que essa casa seja mesmo o nosso lar, por quê? Porque a casa, ela fala muito de nós, então a casa, ela meio que tem a nossa personalidade, né, isso é tão legal também, então a Manu, aqui, o desejo dela é sair daqui, já saber construir a minha casa. É uma casinha com cara de Manu, é claro, não vai ser uma casinha com cara de Ana Carolina. Isso que é o mais legal da gente ter, né, esse... E ali só tem aquelas coisas também, a gestão dos efluentes, né? Sim, gestão de efluentes, eu vou considerar que está aqui dentro de gestão dos resíduos. E o primeiro passo, então, para a arquitetura também é a análise da paisagem. Então, se a gente fez uma análise da paisagem no nível macro, eu gostaria que agora a gente, pensando a casa, a zona zero, a gente fizesse uma análise de paisagem no nível micro, que a gente pode chamar de microclima. Como é que esse clima maior está influenciando diretamente a minha casa, a minha zona zero, né? Como é que este sol está incidindo nas minhas paredes? Como ele está incidindo pelas janelas ou pelas barandas? Como ele está entrando dentro da minha casa, por exemplo? Porque sol é sinônimo de saúde, né? Vento também, né? Como é que o vento está incidindo na minha casa? Eu estou tendo ventilação? Então, questões fundamentais é para a gente pensar também a casa e não eles de forma isolada, principalmente sempre interação entre esses elementos. Se estiver muito frio, a gente ajeita ali o ar condicionado. É que eu vi que a Dani veio regular o ar, né? Isso é uma coisa legal para a gente falar sobre bioarquitetura e análise de paisagem. Hoje foi o primeiro dia que eu senti, de fato, o clima de barreiras. Hoje é quarta-feira já. Então, foi o primeiro momento que eu tive a sensação de viver. Como é o clima de barreiras? Ontem, uma pessoa de Minas me perguntou. Eu falei, sinceramente, eu estou ficando o dia inteiro em uma sala de aula com um ar condicionado, onde eu passei frio. Isso, o ar condicionado. É uma estratégia de condicionamento artificial. Então, no conforto ambiental, que a gente quer falar de bioarquitetura, arquitetura bioclimática, tem duas estratégias de trabalhar com o clima. Estratégias que são ativas, tipo condicionamentos artificiais, e estratégias que são passivas. Estratégias de desenho. Como eu poderia ter desenhado melhor este prédio, organizado melhor o espaço dele, ou pensado melhor os eixos de ventilação, para que a gente não estivesse integralmente dependentes de um condicionamento artificial. Essa estratégia ativas e passivas de bioarquitetura bioclimática. E, em relação à iluminação também, você percebe que não tem o aplicamento das luzes que é um exibente. Para que o filho vai desperdício de energia? Isso faz parte do corpo, também, de um sistema crinicolático. É isso? É totalmente o oposto do que eu falei no começo. Eu falei assim, poxa, para mim não faz sentido ser uma arquitetura que não pense essas questões. E aí, o pouco que o nosso amigo trouxe é exatamente isso. Parece que foi feito para ser ineficiente energeticamente. Será? Eu não sei, assim, eu não analisei tecnicamente esse prédio. Eu gosto que ele tem uma zona de sombra ali, né? Ele tem o pergolado, a trepadeira, que cria um microclima. Mas acho importante a gente falar aqui de arquitetura bioclimática e ter essa consciência que a gente está dentro de uma sala fechada com ar-condicionado. Então, se a gente for refletir sobre o discurso de energia, a gente tem isso para a energia, a gente legitima todas as preciagas que estão no livro, para mim. Então, todos os livros, por exemplo, a gente vai se refletir sobre a luz energética, um monte de um efeito branco, que não gera nada de energia, porque um lugar que está fadado a tal seca histórica, sempre está se prolongando. Então, realmente existe um projeto que vem por cima, né? acontecendo no nível de estado, que mantém todo mundo ali na mesa de uma sala com ar-condicionado, com energia artificial, adoecendo, que eu mesmo comecei a explicar aqui no tempo, que eu não entendo isso do livro. E se a gente não entender que existe um condicionamento, uma manipulação para que isso aconteça, a gente vai seguir em frente. Então, a gente tem que pensar na essência da prematura como um fato de liberdade. Se a gente for analisar o gasto de energia que a gente teve para propor esse CPP, o Watson vai se virar na pílula. Provavelmente, a psicologia de energia que a gente está tendo para estar aqui sentado falando sobre a prematura, seja assim, que sim. Eu fico me perguntando, inclusive, o quanto que nós estamos tão encaixotados, né? Que em nenhum momento, em nenhum desses dias, ninguém abriu as cortinas. E aqui tem janelas, aqui tem janelas. Não é? Só que a gente está profissionado em que a gente não refletiu sobre isso. E é isso que eu digo, a permacultura não é acadêmica. Como forró a pé de senha e forró a universitária, hoje eu estou vendo o que está acontecendo com a permacultura. Existe a permacultura universitária e existe a permacultura a pé de senha. Porque, na realidade, a gente está desconstruindo algo que veio para nos tirar disso. E a gente entrou de cabeça, inclusive no CPP, que é muito diferente do que é de ser. Legal, assim, né? E aí, tipo assim, o que eu posso fazer em relação a isso agora, né? Tipo, já que a gente está criticando. Não, é que a gente... O que fazemos juntos a partir disso, sabe? Vamos tentar, então, uma parte, usar a iluminação natural? Vamos tentar a ventilação natural? Sim, a abridora, a desigualdade, a abridora. É possível, não é isso? Sim, a abridora, a abridora. Sim, a abridora, a abridora, a abridora. A abridora, 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 a abridora. Foi bom que movimentou Mas é isso que eu digo Nós estamos tão invocáveis Nós estamos tão invocáveis Nós estamos tão Levados a acreditar Que o que nos é imposto É o que é certo, que é correto E a gente nem para para pensar Por que não abre a janela Porque a luz E se a gente observar Não está tendo problema nenhum Lá na apresentação do slide Que era um tal de apaga a luz Acende a terceira, acende a segunda E aí foi um negócio bem legal Também que eu aprendi Como é uma cultura Vamos focar na solução E não no problema Porque eu estou aqui indicando Que estamos dentro de uma sala Com um ar-condicionado O que eu posso fazer Então em relação a isso O que fizemos juntos E senti um clima de barreiras Hoje isso foi um bacinho Bem forte para mim Ontem à noite eu falei É isso Estou no ar-condicionado O tempo todo Não sei direito Como é esse clima de cerrado Então vai ser legal Eu vou ficar aqui Suando, dando aula Não sei Não, não é o suor de nervosismo Mas eu estou confortável Estou confortável Fiquei muito feliz Com o nosso movimento De luz natural Porque é isso Eu não quero ficar Na contradição o tempo todo Porque eu vou ficar Eu vou ficar dando aula De como levar a luz natural Para os ambientes De como que iluminação natural E ventilação natural São fundamentais Para a saúde dos ambientes E para a saúde dos seres humanos Aí eu vou estar pregando isso tudo Num contexto contraditório Que bom que não estamos assim Tão contraditórios Mas eu passo a passo De novo Na análise do terreno Não canso de repetir Porque é o que vamos fazer Sempre em qualquer paisagem Pensem nos terrenos de vocês Pró Uma coisa tão importante Que maravilha Que alguém No contexto Inseriu A questão Porque a cultura diz Vamos focar Na solução Mas só podemos focar Na solução Se somos capazes De enxergar O problema Quer dizer Se a gente tem Que é Conhecimento técnico E capacidade simbólica De Fala E espaço em sala De ver o problema Então isso aqui É uma sinergia fantástica Porque a senhora veio E traz pra nós Algo muito legal Que é assim O conceito Pernacultural Está fantástico Mas O nosso companheiro aqui Ele traz Ele faz Ele faz A voz da borda Ele traz A borda E a questão da borda Então É precisamos entender Que falar do problema Não é problema Não é problema Falar do problema É o que faz com que Haja planejamento Não é a solução Que é o planejamento A solução É a capacidade De ver Sistematizar o problema Contexto Ser capaz De diagnosticar De fato Muito profundamente Contexto Então agradeço E agradeço A senhora Se capaz De fazer Trazer na prática A resolução do contexto Legal Conceitos importantes De arquitetura Bioclimática Faz parte Da aula Eu queria só dizer Que pelo que eu entendi Na tradução Eu vou ter Histórico Pelo que eu entendi A sala estava assim Principalmente E foi fechada Porque ficou desconfortável Com a vida de alguém Então já teve Esse feedback Vai bem Mas foi muito pedagógico Foi muito legal Legal Eu não tinha visto A sala Foi a primeira vez Que eu estou vendo Estou super feliz Mas foi isso Eu refleti sobre o clima Hoje vim falando Com o meu amigo Petsu Depois do almoço Eu falei Finalmente Estou sentindo O clima de barreiras Que coisa Muito especial mesmo Por quê? Porque a gente sai Dessa análise climática Então depois De análise climática Análise dos usuários Vamos fazer As necessidades Demandas Por último Pensar Não por último Sem graus De hierarquia Mas pensar Os recursos disponíveis Quais materiais Eu tenho disponível Como é a minha mão de obra Eu tenho gente Para trabalhar nessa obra Ou eu não tenho Ou eu sou a minha própria mão de obra Ou eu vou gerir essa obra Fundamental Para pensar o processo De materialização De uma casa A gestão de mão de obra Infraestrutura disponível Dentre outros recursos Tá? E a gente começa Com a análise climática Eu já falei disso Na leitura da paisagem Na leitura da paisagem E com o Elias E na metodologia De planejamento Também Que a leitura da paisagem Ela é Em loco Ela é feita No próprio local A observação Do permacultor Nenhum dado técnico Vence Mas Como eu trabalho Com arquitetura Eu gosto de trazer Os dados Bioclimáticos Também Esse aqui No caso É da cidade Onde lá Onde está a minha casinha Soledade de Minas Lá Diferente de barreiras Eu estou em um clima tropical De altitude A minha casa está a mil metros De altitude Um pouquinho A mais de mil Então eu tenho uma Condição aqui De um gráfico de chuvas Bem diferente Do de barreiras Apesar de que aquele Que eu mostrei Foi de um ano atípico Mas o que é a análise Da paisagem É isso Eu entendi Esse ano O meu gráfico de chuvas É bem diferente Lá agora Eu estou em um momento Bem seco também Apesar desse agosto Aqui está meio esquisito Mas nesse momento Lá está bem seco Mas a minha zona De temperatura De conforto Média de temperaturas E zona de conforto Também é bem diferente Daqui de barreiras Barreiras Não sei se vocês lembram Mas a gente estava aqui Já em torno dos 30 graus As médias de temperaturas E aí eu estou aqui Em menos de 10 No inverno A menos de temperatura Das minhas condições De conforto Por quê? Para eu entender Como eu projeto Nesses locais Essa análise Da paisagem No macro É nada mais Do que a gente fez Aqui No nosso gráfico De pensar a paisagem Mas em forma De diagrama Onde que eu estou Posicionando A minha casa No terreno E quais faces Quais fachadas Da edificação Vão pegar o sol Que vem do leste Porque o sol O que tem o sol Que tem o sol Que vem do leste É aquele sol da manhã O solzinho mais fresquinho De quando a gente está acordando Aquele sol Acidência solar Quais ambientes Eu quero posicionar para cá Para a face norte E o que eu quero deixar Para o oeste Eu tenho uma face oeste Que é bem incidente Que vai pegar aquele sol da tarde Quente Do pôr do sol Tem Às vezes eu não tenho Às vezes eu tenho um vizinho Que já faz uma barreira Eu tenho um relevo Que faz uma barreira Ou às vezes ele incide Na minha casa Como eu vou fazer uma barreira Para esse sol aqui Que está desagradável Para mim Num certo ponto Como estratégia de desenho E planejamento Isso é pensar O bioclimático Né Esse aqui não foi Mas é bem a Leitura da paisagem Do sol Né Se o sol está passando aqui Eu tenho Consequentemente Uma área Que está mais Sombreada E mais úmida E Aqui Essa encosta Onde recebe A incidência do sol Ela é mais ensolarada E mais seca Esqueminha De De desenho Que eu gosto Aqui uma casinha simples E uma casa com varanda Aqui no caso Uma varanda Para norte Para proteger Da incidência do sol direto Tá Mas aí Eu vou sempre trabalhar Nas duas linhas Que é Eu vou atrás De dados técnicos Mas eu vou ficar Observando No meu terreno O local Onde eu vou Construir a casa Sentar e observar Esse local Como que o sol Está funcionando Ali naquela paisagem Que momentos Eu tenho sol Que momentos Eu tenho sombra Como é o sol Do meio dia Como que eu vou Posicionar a casa Nesse ambiente Que eu escolhi Para a casa Ser posicionada Então aqui é bem legal 4 horas da tarde Então com a leitura Dessa sombra Que a Tri fez a leitura Da sombra Lá no Mirante Ela fez a leitura Da sombra Leste e oeste Aqui é bem uma leitura De sombra Leste e oeste Também Tri O meu sol Está se pondo aqui A oeste Então ele já projetou Toda a sombra Aqui onde vai vir a casa Olá Ana Eu estava conversando Com o Diego Analisando essa construção Aqui Aí eu queria perguntar Em relação a essa questão Do sol Se por exemplo Existe uma tendência Ou não A por exemplo Colocar áreas molhadas Para onde vai ter A incidência de sol Para não ter Enfim Para mudar o sol Como não Porque por exemplo Por que pensando Isso aqui Se não seria Mais adequado Para o clima daqui Que fosse ao contrário Que essa sala Fosse do lado de lá E os banheiros Para o lado de cá Porque aqui pegaria O sol do bastante Que não seria tão forte O sol Não ficaria tão quente E o que esquentaria Seria os banheiros Que já são áreas Que são áreas o que? De menor permanência Não é? Banheiros A gente vai lá E os banheiros Voltam Áreas de menor permanência O café poderia ser Esse espaço de transição Então foi uma questão De isso Não teve essa sensibilidade Na hora de pensar Essas questões Do edifício Com o clima Porque de fato Faz essa diferença sim Porque o calor se transfere O calor se dissipa Ele vai se transferindo De um ambiente Para o outro Então esse calor Está batendo nessa fase E ele vai penetrando Nessa alvenaria E as ondas de calor Vão entrando nesse ambiente Então eles teriam Então eles teriam que Atravessar o banheiro Se dissipar Aqui pelo corredor Criar zona de ventilação Enfim Sim, seria uma estratégia Pé direito também Pé direito Dessa sala é baixo Como é uma sala grande Com modelo auditório Ela poderia ter um pé direito Que é a altura Do piso até o teto Um pouco mais alto Que isso ajuda Para refrescar Ventilar mais Ela já foi pensada Para um condicionamento Artificial Pode falar Arthur Show, então lembrar Que desse prédio Que a gente já está fazendo Um estudo de casa Aqui nessa aula É uma área de projeto Aí a gente não pode No projeto No edifício A gente mudar agora Que vai mexer No construção Civil Mas faz estratégias Então quando estiver Rolando projeto Eu vou estar aqui Pela sala A gente pode fazer Uma orientação Com foco Nesse edifício Valneita É só um depoimento Que a gente Porque o curso Como um todo Para a gente pensar Em relação Com o significado Conhecimento Tradicional Conhecimento Convencional Convencional Porque assim Para nós que já estamos Daqui um pouco mais De tempo Eu fui chamado Na reunião Que estava explicando Onde ia ser o lugar Desse prédio E foi muito hilário Assim a reunião Porque A gente conseguiu Pensar A gente Eu sou da geografia Trabalho bem Com essa questão Meu pai É pedreiro Então Cresci Construindo casas E Então quando você Pega uma planta baixa A primeira coisa Que você vai construir Você tem que encontrar O leste e o oeste O norte e o sul dela E condicionar ela Do terreno E aí eu percebi Que aqueles grupos De engenheiros Que estavam lá Discutindo Não sabia Então eu fui enviar cartas Assim Onde nasce o sol E onde se põe Então Foi um dilema Encontrar O poêntilo Que nasce isso na carne Então tá resolvido Esse é um projeto Que foi colocado aqui Sem considerar E aí o que que acontece A outra questão É Se você considerou Por exemplo Tem alguns elementos Biológicos Que não pode ser apenas De ornamentais Eles tem que ter uma função Né Porque por exemplo Imagina Você tem Leste e Oeste O Oeste Possivelmente Vai ter o sol Mais forte Então você precisa Entra em quebra Usar uma estrutura De um parente De vegetal Ou outro Tipo pra quebrar O sol Que tá batendo Agora nesse prédio Pra que pudesse Ficar mais Então precisa pensar Todos os fatores Os elementos Biológicos A posição A ventilação A saída De entrada De ar Talvez o posicionamento Não é o melhor Posicionamento Dessa janela Porque tem infinidade De fatores Que você precisa Pensar Refletir Antes de construir Qualquer coisa Inclusive Que tinha Que no sol Seriam as árvores Que se desmataram Como aquelas Para fazer isso Então poderia No seguinte Deixar do árvores Em torno da casa No espaço Alguns poderiam Até se dar Pobrecada Foi feito Um desmatamento Todo Uma limpeza Para se construir E é assim que se faz Então é muito bom Saber o senhor Agora desmatar Agora eles vão ter O que Recuperar A área degradada Antes Não iam ter Entendeu Brincadeira O balnei E inclusive Balnei todos Modelo de janela São tantos detalhes A gente vai falar Da arquitetura Já falando de posição Dos ambientes De pé direito Até o modelo Da janela Influenciar Porque as vezes Aqui a gente tem Uma parte de vidro Fixo Que não está Trazendo Ventilação Para nós Se a gente Usa um outro Modelo Vidro Blindex Maxing Ar Que ele Pivota No próprio Eixo A gente tem 100% De vegetação Em cada vão Então se a gente Viu A área Deste vão Que a gente Tem disponível Hoje Para a ventilação É essa Daqui Só Num padrão Que não está Permitindo 100% De circulação De ar Então isso Também É uma questão Técnica De definição De projetos São muitos detalhes A gente vai ver Para onde Os detalhes Vão levando a gente Mas a observação Em loco Então fundamental E aí O que eu acho Legal também Eu adoro Essa coisa Da sombra Que a Pri Reparou lá Que eu não estou Enganando Porque Olha a sombra Dessa árvore Aqui retinha É meio dia Mesmo Certeiro A sombra Está aqui Exato E aí Ao mesmo tempo Que a gente Está fazendo Análise Em loco A gente pode Cruzar Com a análise Técnica Eu uso Muitas cartas Solares Porque na arquitetura Eu lecionei Muitos anos A disciplina De conforto Ambiental Que a gente Estuda Exatamente Isso Tudo Que a gente Falou aqui Falou aqui E a disciplina Que eu mais gosto É estudar O sol Em cada espaço E como ele se relaciona Com as edificações Aí esse instrumento É um dos principais Para a gente trabalhar E a observação Em loco Ela permite A gente trabalhar Com observações Em loco E protótipos Que é outra Ferramenta Que eu gosto Muito também Maquete De palitinho Tem gente Que prefere Fazer maquete De argila Maquete Papel Couché Papel Paraná Qualquer material Eu gosto De palitinho Porque